Oi amiga, oi meus amigos! Oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que você esteja extremamente bem na sua vida pessoal, sentimental, profissional, lá onde você faz suas formas pra ter as suas coisas. Eu espero que esteja tudo muito bem na sua vida familiar, dentro de casa, fora, com suas amigas, muito bom, tem um ciclo de amizade verdadeira. Eu espero que esteja tudo muito bem aonde você, na sua religião, seja qual for seu credo, que esteja tudo muito bem perto da sua casa, que esteja tudo muito bem na sua cidade, que tudo esteja fluindo, o ano tá quase chegando à metade, o ano difícil, espero que pra você tenha sido bacana. Eu espero que você esteja feliz, realizada, fazendo os teus povos pra ser uma mulher realizada, eu espero que você esteja inspirando outras mulheres, eu espero que você seja uma mulher super mulher, de garra, de força, eu espero tudo de bom pra você, eu espero que o meu canal esteja te fazendo bem e te inspirando. Eu espero que você seja uma mulher, super mulher, uma mulher maravilhosa. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passamos aos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou aos 40. Aqui falamos sobre cabelo, unha, maquiagem, limpeza de pele. Falamos sobre hidratação, perfumaria e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece de deixar um like pra não entrar no meu vídeo. Ative o sininho as notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificada. Vai lá no meu Instagram, arroba passando dos 40, lá tem resenha. Aqui também. E aí a gente vai ficando sempre conectados, lembrando uma outra, a importância de pôr em prática, o autocuidado. O pão faz bem isso na pessoa. Hoje é sábado, desde que eu criei ano o canal, sábado das máscaras faciais. Estamos voltando com a programação normal. Se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente vai estar aí com a nossa programação normal, segundos adinhos, quarto alguma coisa, sexta outra, sábado máscara facial. Hoje eu vou trazer uma máscara muito maravilhosa, que eu estava precisando. Você precisa entender e compreender a sua pele, interpretar os sinais que ela dá. Vou trazer uma de romã, uma antipadiga, aqui ó, da linha Face Mask, é da Bela Femme, tá? É da Bela Femme, ó. Comprei numa lojinha na Shopping, ano passado, ó. E a linha é Soft Skin Face Mask. Antipadiga, ela é de romã, tá? Ela promete, ela é 5 em 1. Ela promete acalmar, hidratar, revitalizar, firmar a pele e suavizar. Vou logo dizendo que, sabe que eu faço máscara? A marca manda todas as marcas. Quando você fazer duas a três vezes, eu faço duas, porque eu tenho uma rotina de skin que é bem pesada. Na quarta eu faço. Quando dá certo, eu faço as minhas considerações e grita da cabeça e trago no sábado, tá? Eu compro sempre duas iguais, né? Fiz quarta-feira. O sinal, principalmente, que eu achei que ela deu uma melhorada foi na fadiga. Pele cansada, fadigada, tá dormindo mal, tá acordando cedo. Então, tô aí de mudança, preparando estúdio. Então, tô dormindo pouco. Tô com essa preocupação do estúdio pra voltar logo à programação normal do meu canal, que também é um trabalho, um dinheirinho que entra, que chega, né? Você que tá assistindo, você quer ver de novo, não é não? Então, eu ando meio que fadigada e minha pele não tá diferente de mim. Então, eu vou trazer. Foi o principal sinal. A outra foi hidratação, tá? Ó, normal é aquela que é igual uma luva. Você calça no seu rosto. Cheirinho, ó, cheirinho bacoso. Ela vem assim, ó. E vem dentro de outro saquinho, que eu achei isso muito legal. Deixa eu botar o arquinho aqui, pra poder, né? Ficar, dá mais uma amplitude facial, né? E vem outro saquinho aqui, que é muito legal, porque aí não fica tanta água despediçada dentro, né, da, sei lá, da embalagem, da máscara. Ó, aqui. Vou abrir. Eu já limpei e já tonifiquei a minha pele, tá? Pele suja, não rola. Você vai tá só molhando a sua pele, tá? Eu não tô gravando junto, porque eu gravei um tônico babadeiro, muito bom. E uma água micelar nova aí, que tá aí, vindo aí. E eu gravei pra eu jogar aí durante a semana, tá? Então, eu já limpei a minha pele todinha, olha. E já tonifiquei ela, tá? Tô sem cílios, tô sem rena na sobrancelha e sem cítios postiços, o que ajuda mais a usar esse tipo de máscara. Vou colocar. Ai, que delícia. Assim que você coloca, a pele já suba. Tá? Vista ficar de 10 a 12 minutos. Ela não escorre, tá? Essa máscara aqui, essa marca não escorre de jeito nenhum, porque ela vem na quantidade ideal, tá? Mas eu não gosto de cozinhar, ficar fazendo muitas coisas assim não, tá? Eu vou sentar, ver um pouquinho de novela e depois eu venho aqui pra gente tirar juntos e ver como é que fica a pele, tá? O batom que eu tô aqui, tô de batom, porém, porque o... é um... power state, não saiu. Tá bom? Já volto. Voltei, amiga. Deixei 11 minutos, pra ser bem sincera, tá? É uma delícia. A pele suga, gente. A pele suga ela, tá? Aí, o que acontece? Vou tirar... Já põe lá. Olha, faz aqui, que aqui não tava entrando muito. Aproveita que tá sensível. Esfrega pra cá, ó. Ó. Gente, uma delícia, tá? Nada de você passar alguma coisa, nada, nada. Você só vai fazer teu skincare... É... Passa pra cá, ó, nas tatuagens. Você só vai fazer teu skincare lá pra... É... De noite. Deixa eu passar, tá? Eu de manhã fiz minha skincare normalmente, com protetor solar, com tudo. E... A noite é que eu vou... Fazer de novo, tá? Enquanto isso, a máscara vai secando aqui. Gente, que delícia. Aqui, ó. Não dá pra usar de novo, infelizmente, tá? Infelizmente. Passar aqui nas tatuagens. Infelizmente, tem que jogar foda. Vai lá pros acabados do mês de abril. Ó. Essa semana deve ir, eu acho, quarta-feira. E daí, gente? Bem. Essa foi, ó. A máscara de hoje. Ó. Antifadiga. Sensorial. Incrível. Que tua pele suor. Sabe quando você tá com muita sede, que você pega um coco, ou então bebe... Um copão de água. Isso. A mesma coisa. A pele tava com sede. Precisando, tá? Sem contar que a Romã também, se você tiver com umas espinhas inflamadas, ela também ajuda a desinflamar. Tava aqui, ó. Na parte da feira, ó. Aí, conforme fica assim, secando lá dentro, ó. Ela... Ajudou aqui a desinflamar e a secar e a sumir mais rápido. Tá aqui. Essa foi a minha dica de hoje. A minha resenha, como vocês gostam de falar. Uma máscara da Bela Femme, da linha Soft Skin Face Mask Antifadiga, do Romã. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, deixa aquele like. Aquele like que vai indicar o YouTube que você gostou do meu conteúdo. Então, esmaga no like. Se você digitou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, tava sapeando, caiu de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo. Eu sou Thais Helena. Esse é o canal Passamos dos 40. Aqui, abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui, falando sobre cabelo, unha, maquiagem, limpeza de pele, perfumaria, hidratação e por aí afora. Se você gosta de conteúdo como esse, se inscreve no canal. Não esquece de deixar um like pra ranquear o meu vídeo. Ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificada. Corre no meu Instagram, arroba Passamos dos 40. E eu, a gente vai ficar juntos. misturado, lembrando uma outra. O quão importante é se cuidar, se amar e se respeitar. Faça isso com você. Ninguém consegue fazer tudo isso que eu acabei de falar com você melhor que você mesma. Um beijo grande. Não coloque ninguém à frente de si mesmo. Tchau. Tchau, gata. Tchau. 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 Amém.